Vietnã, próximo à fronteira chinesa. Estão com sede. E a indicação das docas? Estamos nela. Licença para a operação comercial. Confere. Só espero que o garoto apareça. Tudo o que precisamos é de suprimento e loção bronzeadora para todo ano. Estamos numa boa, cara. Havaí, Tahiti, qualquer lugar longe daqui. Para onde você quer ir? Não me importa. Quero sair daqui. Contando que tem algumas garotas para se divertir. Olhando para o céu azul. Se bronzear e engordar. Você vai ficar bem gordo. Escuta. Cadê as encomendas para a festa? Será que esqueceram de nós? Negativo. Deixe-me ver os nossos convidados. Deixe-me ver o que vocês estão fazendo aí em cima. Você é muito legal. Cadê você, amigão? Onde está? Ah, lindo. Pode vir. Vem vindo. Vem vindo. Legal. Vem vindo. O que você está fazendo? Calado. Calado. Que doçura. Calado. 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 Tchau, tchau. Tchau. E lá vem o general. Onde estão os meus guardas? Tchau. Aguenta firme aí, Mike. Versão Brasileira Estúdio Gábia, São Paulo. Vamos, rapazes. Agora, meus gatilhos. Gatilhos nucleares. Gatilhos nucleares. Gatilhos nucleares. Ai, sai daqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí? Me dá um segundo! Que droga! Estão trazendo uma cervejinha! Estou te ficando! Vamos nessa! Vamos nessa! Vamos embora! Vamos embora! Vai! Mike! Mike! Vamos! Mike! Vamos! Vá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vivo. Eu vou pra Langsong. Eu quero um helicóptero designado num ponto pra dez minutos depois do meu sinal de rádio e quero ficar sozinho. Fechado. Vou estar no consulado, mas lembre-se, não é pra você ir lá e nem o Jonesy. Se você pisar na bola, fica por sua conta, hein? Eu vou sobreviver só pra te irritar. Duvido. Ah, Wolf. Essa atitude calorosa não é típica sua. Como é que você não destruiu tudo, mandando uma bomba lá, hein? Não aprovaram a ideia. Você disse que não ia pegar mais missões. Não é uma missão. Ah, não enrola, cara. A gente viu o coronel. Você não pode ficar lá. A gente vai fazer o quê aqui? Qual é? Eu sou o babá de vocês. Eu não sei o que vão fazer. Muito de nada, eu que imagino. Olha, eu estarei de volta em algumas semanas. E o resto é confidencial, certo? Mantenha o barco limpo e funcionando. O seu táxi está livre? Não, não, não. Estou ocupado. Táxi, senhor. Tem ar-condicionado aí? É muito bom te ver, meu amigo. Muito tempo sem ver. É, muito tempo. Muito tempo. Mais uma vez. Vamos pegar a sua. Olha. A sala vai. Oi, eu guia ela primeiro. Espera. Por favor, estou procurando o dono daquele barco. O que achou? Estranho. Pensei que o dono fosse Mike Weston. Bom, ele é. É que nós temos uma operação de barco. E eu dei a ele uma semana de férias. Conhece o Mike? Sim, mas eu ainda não sei o seu nome. É Cat. É, os meus amigos me chamam de Cat, mas... Para você, você é Cat, Ray. Ah, tá bom. Tem, tem. Segundo lugar. Aposto que ela vai confundir a cabeça dele. Tá certo, Chiqui. Tá certo, Chiqui. Bem que a gente podia sair por cruzir a polícia. Eu preciso mesmo ver Mike Weston. Que tal um drink? O Chiqui tapanha dois drinks da minha conta. Que conta? Ela tá brincando. Como disse que era o seu nome? Donnie. 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 Preciso te fazer algumas perguntas e você vai ter que respondê-las. E se você continuar a me paquerar... Eu vou te machucar. Muito. É, eu sou todo... Que donnie. Meu nome é Cat, Ray, Weston. E estou procurando pelo meu irmão Mike Weston. Mike? Se tiver, deve ser ela. Aquele barco é meu. Quer subir a porta. Pode deixar. Eu levo você até o barco. Bom, garoto. Porcaria. Você só tem isso aí, hein? Muito bem. Marque uma reunião com a tríade. Diga a ele que eu preciso de um mapa detalhado da prisão em Kongla. E arrume algo que eu possa usar, Fred. Claro. Mas é perigoso. Eu vou arrumar alguns homens para ir com você. Não, não, não. Certo. Só eu e você. Escuta, você marca uma reunião. E eu e você não falamos mais em Vietnã. Eu quero ajudar a tirar o Jonesy de lá. Quem te falou sobre Jonesy? Para de me enrolar, Mike. Vocês dois foram para Konglai e apenas um voltou. Agora você vem querendo tirar alguém da prisão de Konglai. Toma. O que é isso? Passagens e dinheiro. Você vai tirar umas férias. Longas e divertidas férias no Tahiti. Você parte amanhã de manhã. E eu te arranjei isso e você vai. Eles precisam de mim no Vietnã. A primeira coisa que você vai fazer amanhã é pegar aquele avião. Entendeu? Promete que vai estar naquele avião. Tá bom, tá bom. O que? Parece que você não está querendo voltar. Mike não liga para casa nem escreve há mais de um ano. Minha mãe está preocupada. Tem a chave do quarto? Não. Esse é o quarto do Mike. Afastem-se. Ah, você não devia fazer isso. Sou a irmã caçula. O que ele poderia fazer? Com você nada. Nada mais com a gente. Ele vai acabar com a nossa raça. Quem é este aqui? É o Jonesy. Ele e seu irmão foram nossos oficiais de treino dático. Estiveram na força militar? Por que todo mundo fala isso? Talvez ele possa ajudar a achar o Mike. E ele está morto. Ah, sinto-me. Cheque. Por que vocês não estão de uniforme agora? Era hora de partir. É, a gente foi expulso. Tivemos um imbecil de um sargento que não gostava da gente. Não. Uma noite ele e uns amigos decidiram dar uma surra na gente. Mas não conseguiu. Acontece que a gente foi preso por bater nele. Isso é verdade. Por que não estão presos? Estaríamos se não fosse pelo seu irmão. Ele acreditou em nós e não no sargento. A liberdade. Que os nossos dias sejam longos e preguiçosos. Cheque, Marte. Então, o que vocês fazem agora? Nós trabalhamos para o seu irmão. Cuidamos do barco dele. Mas logo vamos sair daqui. E logo navegaremos pelo mundo. Quando? Ah, ainda não sei. Bom, quando for, a hora certa, eu acho. Bom, parece que vocês arrumaram companhia. Boa noite. 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 Acordem, seus moloides. Acordem, seus moloides. Tem chamado urgente para vocês no barco. Devagar, devagar. Quem é que está falando? Fred? Fred com o PH? Ah, sei. Droga. O que foi? O que foi? É o Mike? Mike foi preso. Bom dia, agente Weston. Bom dia, agente Weston. O que foi? Qual era o que foi? Qual era o que foi? Qual era a sentença para o contrabando de drogas em meu país? Mais que uma palmada, eu acredito. Perpétua. Mas, como chefe de polícia, o honorável juiz aqui é um grande amigo meu. Ele vai te dar a sentença de morte. Eu acho melhor você ir então até o consulado americano primeiro. Um agente da CIA está voltando ao meu país com identificação falsa. Mas eu não tenho pressa para que o matem. Na verdade, eu estou preparado para mandar você voar ao Tahiti. Bom, acho que eu vou indo então, né? Eu quero que você devolva os gatilhos que roubou de mim. Diz a inteligência que guardou os gatilhos numa maleta com um mecanismo de autodestruição. E essa maleta nunca deixou o Vietnã. Gatilhos nucleares. Eu nem sei do que você está falando. Weston, por que acha que eu estou aqui? Para salvar o Jones? Onde está ele? Lhe devolvo os gatilhos. E vocês dois poderão voltar. Juntos. Juntos? Com o Jones sentado ao meu lado. Ou num saco preto num cargueiro. Acho que nós dois vamos juntos num saco preto, não é? Mike, me escute bem. A guerra entre os nossos países, América e Vietnã, acabou. Agora acredite quando eu digo que nós não estamos nos armando contra os Estados Unidos. General, recebeu informações falsas. Os gatilhos voltaram para os meus superiores. Eu não tenho nada para dar para você. E nem o Jones, mas provavelmente você já sabe disso, não é? Eu entendo. É lamentável. Você perdeu a chance nesta conversa aqui entre você e eu. E receio que seja mais complicado você falar depois. Este homem aqui... é o Dr. Liu. Mike. Ele não é realmente um médico. Não atirem! Eu preciso dele vivo! Não atirem! Eu preciso dele vivo! A senhora é uma larga! Ele não pode escapar! Não atirem! Eu inscreve que toa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aqui! Vem aqui! Mais rápido! Rápido! Desbraçados! Vai! Sai do caminho! Vai! Vai logo! Pra trás! Sai daí! Prato! Três! Atrás de você! Fred! Cuidado! Uou! Uou! Caralho da nossa! Um já foi! Um já foi! Mais rápido! Anda logo! Vai! Oh! Ele está bem atrás! A cerveja! A cerveja! Fred! Quer a cerveja! Não! As garrafas! As garrafas! As garrafas! Garrafas! As garrafas! Joga logo! Rápido! Cuidado! As garrafas! Devagar! Devagar, Fred! Um! Dois! Três! Uou! Vem com Deus! Pra você, saudadinho! Filho, o Stark! É isso aí! Escuta, você vai ter que me contar o que está acontecendo. Por que o Mike voltou pra Langson? Você não está ajudando, só está prejudicando. Eles vão matar o Mike. O Mike veio aqui para tirar alguém da prisão de Quang Lai. O lugar onde ele está preso agora? Quem? Quem ele veio tirar? O nome dele é Jonesy. Jonesy está vivo? Qual a distância entre Engai e as armas de plutônio? Eu não sei, Mike. Ele tem um monte de caras lá mexendo naquele lixo tóxico. Será que ele vai reverter o gatilho se conseguir se apossar deles? Não, Mike. Não. Não vai. Eu não quero me envolver nessa coisa. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero saber dessa informação. Mas eu não estou te dando nenhuma informação. Não, não. Eu não, Mike. Você é muito mais forte do que eu. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa acontecendo aqui, Mike. Eu não quero saber. Tá, tá bom. Relaxa, tá? Respira fundo. Respira fundo. Eu preciso ouvir o que você sabe pra gente poder sair. Eu sei. Tudo bem. A gente fala disso mais tarde. Um passo de cada vez. Tá. Aguenta firme, tá legal? Eu tô bem. É bom te ver. Juntos outra vez, não é? Como nos velhos tempos, Jonesy. Esse é o Jonesy que eu conheço. A luz... que entra por essa janela nessa hora do dia. É tão bonita... que dá quase pra flutuar nela. Às vezes... às vezes eu... flutuo nela. É. Não. O que é que está acontecendo? O que? Só foi aguentar firme. Mike, não se preocupe comigo. Apenas é ruim. Espera, espera, espera aí. Espera um pouco. Aguentar firme, não importa. Calma aí, calma. Jones, aguenta firme. Jonesy. O que é que foi, cara? Levanta da... Cheia aí, Alton! Cheia lá! Vem para a rua! Descobre! 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 Obrigado. Amanhã de manhã compramos a planta da prisão. Mike deixou esse dinheiro. Valeu, cara. Tem uma coisa. Os homens que vendem essas plantas são perigosos. Tríades. Gangsters. Que legal. Não, 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 não. O que é isso? Você tem ideia de quanto o plutônio é preciso para, digamos, explodir Nova York? Se soltar no Central Park, com certeza não vão negociar na manhã seguinte. Eu gosto muito de você, Mike. Mas eu preciso dos meus gatilhos. Está perdendo seu tempo. Anda, anda logo. Se vai me torturar, anda logo. Ou você só gosta de assistir. Ninguém vai torturar você. Valeu. Vem, vamos, провер. Vamos! Tchau, tchau. Oh, meu Deus. O cheiro. Demora para se acostumar a ele. Mas temos sorte. Há uma pequena brisa esta noite. E, Mike? Oi, Jonathan. Estou aqui. Aparentemente... Você não disse ao seu amigo que preciso saber. Agora, apelo direto para você. Onde estão os gatilhos e qual é o código? Que se dane, Mike. Não diga uma palavra a eles. Mike, vai para o inferno, desgraçado. Eles não podem me machucar, Mike. Porque eu já estive aqui muitas vezes, não é, Mike? Vamos, me diga. Mike, diga, Mike! É isso aí, Jones. Não podem te machucar. Isso. Eu não sinto nada, certo? Certo, certo. Não podem te machucar, cara. Você é o homem. Você é o homem. Tem razão. Eu sou o homem. Eu vou entrar numa bola azul, certo, Mike? E eu vou sair rolando por aí. É isso aí, Jones. É isso aí. Jones! Jones! Aguenta aí! Aguenta, cara! Jones! Jones, está me ouvindo? Jones! Estou começando a perder a paciência com você. Você nem está me divertindo, Marcos. E eu vou arrancar seu coração. Eu não tenho coração. Dr. Liu, prossiga. Está certo. Está certo. Eu te dou os gatilhos. Eu te dou a droga dos gatilhos. Você me diz onde estão e o código. Não. Não! Eu vou levá-lo. Vamos, os dois. Eu te dou os gatilhos e você deixa a gente ir. Eu não vou deixá-lo aqui com esse animal. Isso não. Fechado. Preparados, eles estão em quatro. Eu não vou deixá-lo aqui. Ele quer ver o dinheiro. E o que a gente consegue se pagar? O mapa da prisão e o horário dos guardas. É o mesmo mapa que ele usou para tirar o primo dele de lá. Garantia total. E quanto é? Banyu. Anko Banyu. Quanto vocês têm? Excelente. Você o segue. Vou pedir ao Capitão Fon que deporte cada um deles. Certo. Sim, é a irmã do Mike Weston. Escolta, eu acho que podemos evitar que a situação piore se... A polícia local puder escoltar esse avião. Sim, Coronel Wolff. Nós levaremos eles imediatamente ao aeroporto. Obrigado. Obrigado, Coronel Wolff. Obrigado. Legal. Agora temos o plano. Vocês podem conseguir armas? Vocês não têm armas. Ai, droga. Esvaziem seus bolsos de todos os artigos de valor. Joias. Ah. E relógios também. Adeus, seus palhaços. Dançamos. 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 E não vamos com você. Vamos logo, pelo rio. Tem um barco lá. Desliga. Não estou tentando segurar vocês. Eu juro. Você me ouviu. Coronel Wolf, a situação aqui está bem pior do que eu imaginei. Você é um idiota. Ele não está nem aí. Põe-os no avião. A polícia não apareceu. Só os soldados. Olha, sargento, eu já vou deixar você ir. Mike Weston é dispensável. E estou pouco me importando com a irmã e o resto do bando. Senhor, estão escapando. Vão mandar reforços, né? Você já tem um. Eu vou com você. Não mesmo, doçura. Que se dane, leva ele. Tá bom. Ah, uma coisa. Eu te devia uma. Eu vou arrebentar sua cara. Ei, parem com isso. Oh, meu Deus, já não tem adrenalina demais por aqui. Eu vamos lá. Tchau. Eu vou arrebentar você. E aí, você? Você come cachorro? Esse é o traste. E aí? Não está entendendo nada, né? Não está entendendo uma palavra do que eu digo, não é? É. E aí, Jonas, está me ouvindo? O que é, Mike? É isso aí, vamos nessa. Do que está falando? Vamos cair fora daqui. Eu não posso, eu estou muito cansado. Não tem que fazer nada, só tem que me seguir. Não, vá sozinho. Eu não quero te atrasar, Mike. Vai sozinho. Dez quilômetros da entrega. Dez quilômetros. Se precisar, eu te carrego. Combinado? E aí? Combinado? Tá. Combinado. É isso aí, bom garoto. Ei, Fred, a que distância está a prisão? Dez quilômetros. Talvez mais. Parem o barco e vamos continuar a pé. Por quê? A gente está navegando com estilo. Já estamos bem perto da prisão indo por este rio. É, cabeção. Quem pôs você no comando, hein? Se vocês quiserem sair vivos dessa coisa, nós vamos ter que funcionar como unidade militar. Sabia que isso ia acontecer. O grande homem tem que comandar. Devíamos ter atirado nele lá no armazém. Tá legal. Vamos voltar. Voltar? Nós não precisamos voltar. Droga! Droga! Cuidado! Abaixo! Tirem! Tirem agora! Nós vamos pra praia! Tirem agora! Fala! Fala! Sr. N'Guy, se quiser que a gente desça, vai ter que tirar isso aqui. Então, o que vai ser? Não dá pra descer nesse buraco com essas algemas, tá, Dionyssey? Agora! Minhas mãos! Muito bem, muito bem, vamos! Vamos, vamos, vamos! Rápido com as cordas, eles podem escapar! Mike, as algemas! Rápido com as cordas! Rápido com as cordas! Rápido com as cordas! Rápido com os comandantes! Rápido com as cordas! Rápido com as cordas! Foi por pouco. Eles sabiam que viríamos. Sabe aquilo que dizem quando a vida passa na sua frente, cara. A vida passou pela minha frente. Eu sou um perdedor. Onde está a Cat? É muito alto. Eu sei. Prenda o fôlego. Venha atrás de mim. Certo. Me dê o código. A gente se livra desta caixa e sai daqui. Os gatilhos vão sair daqui com a gente. Não, não. Isso só vai nos atrasar. Me dá isso aqui. Eu carrego. Não. Me dê o código. Nós deixamos os gatilhos aqui e eles deixam a gente embora. O que você está falando? Mike, estou tentando nos salvar. Me dá esta caixa. Não. Me dê o código. Me dá esta caixa. Anda. Não. Aqui. Aqui estão os gatilhos. Venham buscar os gatilhos. Eles estão comigo. Venham. Venham buscar os gatilhos. Aqui. O código. O código. Atire nele. Pode atirar. Pode atirar. São eles. Mas sem a Cat, devemos esperar. Se esperarmos, ela pode morrer. Talvez se esperarmos, poderemos descobrir onde ela está. Talvez achem onde estamos. Fazem isso de noite. Desaparecem. Devemos ir embora. Eu voto em esperar. Legal. O meu também. Eu não acredito no que estou ouvindo. E se nós formos lá e não conseguimos encontrar ela, nós não terá uma segunda chance. Ei, cara, ele estava certo a respeito dos barcos. Só porque o sargento não quer dizer que ele está errado. Por isso? Eu não acho que o Church tem a voz da razão. É, e nem combina com ele. Nem tem razão. Vamos esperar. Lardo-se lá. Ele teria deixado a gente ir. Deixado ir. Achou que ele ia deixar a gente ir, cara? Conversa! Assim que ele tiver, a droga dos códigos, ele mata a gente. Talvez. Foi um bom soco, Mike. Por quê? Por quê? Por quê deu os gatilhos a eles? Quem se importa com quem estão os gatilhos? Acha que assim o Coronel Wolf ligam para nós dois? É, acha? Não. Isso não tem nada a ver com o Wolf, mas tente fazer a coisa certa. Dê-se nas pessoas que ele vai matar com esses gatilhos. Pessoalmente. Eu nem me importo se ele explodir o país todo. Mesmo porque eu não vou estar aqui. Ele não está nem perto dos plutônios. E sem ele, o gatilho não funciona. Ouça o que está dizendo. Diga isso várias vezes e vai acabar acreditando. Talvez eu não esteja com um raciocínio muito bom agora. Mas eu lhe digo uma coisa, parceiro. Dê o código do gatilho a eles. Você sabe por que eu te entreguei? Sabe, sabe, sabe por que eu dei o seu nome para eles? Você viu, você viu. Eu nunca entregaria você. Nunca. É, eu entreguei você, Mike. Eu disse a eles que tive um amigo. Chamado Mike Wester. E você me largou aqui. Foi por sua causa que eles me mantiveram vivo. Por sua causa viveram esse inferno. Você desgraçou tudo, Mike. Você devia ter ficado aqui no ano passado. Não eu. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não pensei nisso todos os dias do ano passado? Tem razão. Devia ter sido eu. É. Devia ter sido eu. Onde? Aurel! Aurel! Vamos. Já tomei minha docha. Cadê o café da manhã? Senhores, está um lindo dia lá fora. Eu os convido para um passeio. Ele te deu o código. Ah, sim. Então. Ei, pessoal. Se tiver um plano, estamos com você. Mas tem que ser rápido. Uma garota americana? É minha irmã caçula. Uma garota americana. Uma garota americana. Pegue o fogo. Agora escolha a sua. Ou isso. Ou isso. Não, não. 11, 15, 60. 11, 15, 60. Esse é o código. Seu aniversário? Seu aniversário? Você vai abri-la para mim. Abra isso. Abra! Espere, espere. Espere. 08. 3, 5. Nascimento do Elvis? O que é isso? 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 O que é isso?